Fala pessoal, Plinio da Victoria Motorhomes Estou passando aqui para mostrar para vocês Esse equipamento aqui, muito singular Um equipamento bacana Fabricado pela Victoria Motorhomes Um projeto bem exclusivo Unidade única E está à disposição para venda Se alguém estiver interessado aí A gente vai mostrar todos os detalhes desse belíssimo equipamento Que é uma camper pop-up O diferencial dessa camper, gente O teto dele é totalmente automatizado Você não vai fazer força para abrir o teu equipamento Se você tiver que chegar nele rapidinho ou está chovendo Você vai só pressionar o botão ali O teto vai subir E você vai conseguir entrar com facilidade ali E para fechar também Vai acionar o botãozinho ali E ele vai recolher E você vai poder seguir a sua viagem novamente Bora mostrar? Então, a gente tem aqui uma porta lateral Que vai ter acesso para você Do botijão de gás E também tem um espaço para você Armazenar aqui o sanitário porta-pote Aqui você tem também o dispositivo pneumático Que você vai estar fazendo a abertura do teto É rapidinho para abrir Ele vai começar a levantar Olha ali Enquanto o teto abre Você vai estar podendo Arrumar outras soluções para o seu acampamento Energizar a rede Colocar água Enfim As coisas que você tem para utilizar ali Depois que ele levantou Você só vai desligar de novo o acionamento E está pronto É só curtir e aproveitar Então Mostrando para vocês ali O camper abrindo o teto Algumas imagens externas dele Vou estar mostrando para vocês O que ele tem na parte externa do camper Nós temos aqui o apoio São quatro pés Que você vai colocar aqui São pés de operação manual Em duas partes Muito fácil de você colocar e retirar Não precisa andar com aquele pé gigante Pesado no seu camper Fica um visual limpo, estético Tem também as quatro cintas de amarração Que são colocadas no chassi do carro Assim seu camper fica bem preso mesmo na caminhonete E você vai conseguir andar em uma velocidade bacana com ele Na parte de trás aqui Nós temos um engate rápido Para água direta Quando você estiver no camping Poder estar utilizando dentro do seu equipamento A água diretamente da rede externa dele Essa caixa aqui Dentro dela está armazenado o aquecedor de passagem Para você ter água quente na cozinha Para você ter água quente no lavabo Ali dentro também tem um lavabo E aqui do outro lado Nós temos também o chuveiro externo Se você quer tomar uma ducha aqui fora Você tem água quente e fria aqui Para estar utilizando também na parte externa do seu equipamento Um espaço aqui também Para você estar tendo acesso aqui ao refrigerador Onde você tem o motor do refrigerador Usíveis Fazer uma limpeza Quando você estiver em um lugar muito quente Também é recomendável você deixar essa tampa aberta Para ele ter mais suficiência Trabalhar melhor Desse outro lado também tem os outros pontos De ancoragem Para você colocar as hastes Para retirar a camper de cima da caminhonete Em alguma situação Logo mais aqui do lado Entrada de energia Já com os pinos contrários Que é melhor para a segurança Esse outro bagageiro aqui Traseiro Onde você tem um espaço para levar mangueiras Fios E mais alguns acessórios Esse camper ainda tem instalado aqui Um reservatório Um tanque de combustível Para o aquecedor a diesel Que esse camper tem ali dentro Quando você estiver em um lugar frio Pessoal que gosta de ir para Patagônia Ushuaia Ou mesmo aqui no Brasil Urubici Algumas serras Quando estiver frio Você tem a possibilidade de estar Usando o aquecedor Essa outra peça logo abaixo aqui É a tomada de ar Do aquecedor a diesel Que vai ficar aqui Abaixo tem essa peça cromadinha aqui Cilíndrica Que é a saída do ar quente Do aquecedor a diesel Mais atrás Nós temos aqui Duas saídas de água Para você conectar Em uma caixa do seu veículo Ou se você deseja Transformar o para-choque Da sua picape Em uma caixa Para coletar os resíduos As águas sujas de banho De lavabo De pia Você conecta direto Desse ponto Até a sua caixa de para-choque Vou mostrar para vocês Lá dentro também Aqui nós temos Uma portinha americana Essa porta Ela já vem Com a tela mosquiteira Você vai ficar Mais resguardado Ali dentro Do seu equipamento Para subir na camper Foi instalada Uma pequena escada retrátil Para quando você tiver parado Você encaixa ali Para poder estar entrando No seu equipamento Pode ir Pessoal Vou mostrar o interior Dessa camper para vocês Que é um pouquinho diferente Para os demais Como vocês podem perceber Ela não tem nenhum armário aéreo Devido a altura Que o teto fica depois Que baixa Mas você pode adicionar Nesse projeto aqui Aqueles armários Que são feitos de tecido E no momento Que você levanta o teto Você pode pendurar Para estar guardando Seus utensílios Suas roupas E etc Aqui nesse lastro Que vocês estão observando É a parte da cama Essa cama aqui Ela pode ficar Até 1,90m De comprimento Por 1,73m De largura Quando você Baixa aqui Essa plataforma E complementa ela Certo? Do contrário Ela vai dar Uma cama menor Aqui 1,73m Por 1,80m Mais ou menos Embaixo do lastro Aqui vocês podem perceber Que tem bastante espaço Para você estar guardando Roupa Utensílios Mantimentos O que achar necessário Aqui para você Estar levando para a viagem Então Foi feito um cover leve Para poder aguentar Essas viagens Esses deslocamentos E você ter um conforto Bacana nele Vou mostrar aqui A parte da cama Fica muito fácil Ela fica montada Para você viajar E se necessitar Você vai dormir Muito bem aqui Eu vou deitar aqui A minha cabeça Tocou aqui no fundo Tá? Mas se você quiser Aumentar um pouco mais É como eu disse antes Tem mais um Uma plataforma Aqui que vai aumentar Ali para 1,90m Ou então Se você não for muito alto Como eu Você consegue dormir Atravessadinha aqui Nós temos Cinco janelas Nessa camper Duas sobre a cama Uma sobre a cozinha Uma sobre o lavabo De net E outra no fundo Ela tem Uma parte Plastificada aqui Impermeável Que você pode Estar abrindo também E fica somente A tela mosquiteira Entra um ar Muito bom aqui Refresca bem O espaço Se tiver chovendo Você pode fechar também Essa parte plástica aqui Que ele não vai Entrar água Para dentro do seu campo Aqui na frente Vocês percebem que temos Duas hastes São as duas hastes Pneumáticas Que fazem O levantamento E a parte De abaixar também O teto Dessa forma Você não faz força Para estar utilizando O teto do camper Para você ficar bem Comfortável Dentro dele Eu tenho Um metro e sessenta e cinco Estou sentado aqui E minha cabeça Já vai encostar Sobre o teto Então a parte maior Dele Mais alta É aqui embaixo A parte da Da cozinha E a parte do lavabo Eu vou medir Para vocês aqui Quanto que tem De altura Nessa parte aqui Nós temos aqui Um metro e noventa e três Né Na ponta baixa Aqui do Do climatizador Vai dar Um e oitenta e oito Então ainda tem Uma boa altura Para você poder Se movimentar Aqui dentro E também Na partezinha Da dinete Aqui Você consegue montar Mais uma cama De solteiro Se você tiver Mais alguém Para viajar junto Então você consegue Viajar aqui Com três pessoas Um Com conforto Bom Dentro desse equipamento Na parte de cozinha Você tem aqui Uma cuba De aço inox Né Um espaço bacana É uma cuba aqui De trinta e dois De diâmetro Uma torneira Dobrável Quente e fria Que você pode Estar utilizando Para viajar Com o camper Você vai baixar ela Então fica prático E você está Manuseando De usar Aqui também Tem a cortina Para você Abrir Entrar um arzinho Claro a boia Para ventilar E também tem Exaustão Aqui na cozinha E o fogão Com dois queimadores Sobre a bancada Um refrigerador Um refrigerador Doze volts De oitenta litros Um refrigerador bom Um espaço considerável Para esse tamanho De equipamento Um refrigerador muito bom Fica bem na porta Já bem fácil De você pegar as coisas Lá da rua Quando você estiver lá Com o toldo aberto Curtindo a parte externa Duas gavetas Essa gaveta Tem uma boa profundidade Cabe muita coisa Aqui Suas panelas Cabem direitinho Outra Gavetinha Aqui Para utensílios Seus talheres Objetos pessoais Essa parte aqui Essa telinha azul Que vocês percebem É o acionador Do aquecedor a diesel Que vai estar aquecendo O ambiente aqui Para você poder ficar Em lugares de frio Uma tomadinha Logo ali embaixo Também tem os disjuntores Da parte elétrica dele Onde você tem geladeira Painel solar Refrigerador E aqui no teto Para você ter um conforto De refrigeração Tem um Um Maxi Clima 12 volts Que funciona com água Ele tem um reservatório interno Nele Então você consegue Pela parte externa Do camper Estar colocando água limpa No equipamento E trocando água Quando necessário Aqui a parte da mesa Vou tirar ela E vou descer Você pode colocar Essas peças Aqui embaixo Do laço da cama Tem um espaço Muito bom Para isso Aqui na ginete Ainda sobrou Um pouco de espaço Para você colocar Objetos Tem cílios Tem cílios Roupas A caixa d'água Desse equipamento Fica bem nessa parte Frontal Aqui Tem um acesso Fácil para manutenção De estar com Essas plaquinhas Aqui Você tem acesso A uma caixa Ali de 100 litros D'água No camper Aqui abaixo Nesse degrau Nós temos aqui Bomba d'água Temos também Compressor de ar 12 volts Que faz O sistema Do teto Levantar Nós temos aqui Carregador de bateria Nós temos Uma bateria De 185 amperes Da Freedom A bateria estacionária Nós temos também Um inversor De 110 Para você estar Utilizando as tomadas Ligar o notebook Enfim Alguns equipamentos Que você deseja Levar junto Abaixo da cozinha Nós temos Duas portinhas Para você também Estar colocando Seus equipamentos Para viagem Aqui a saída Do ar quente Como eu tinha falado Antes Você vai direcionar Aqui embaixo Você vai ter acesso Ao inversor Parte elétrica Tudo fácil De operar Um botãozinho Aqui Que seleciona A rede interna Do camper Para a rede externa Você vai pegar A luz externa Ou então Vai utilizar Através do inversor As suas tomadinhas É tudo bem fácil De montar E desmontar Tudo com encaixe Neste outro lado Aqui da dinete Também tem um espaço Para você Estar colocando Seus utensílios Para quem vai viajar Aqui tem espaço Para colocar a roupa E mais algumas coisinhas Neste outro lado Aqui tem mais Uma portinhola Onde você vai ter acesso Ali o carregador De bateria Fiação Bomba d'água Tudo fácil De você estar chegando Aqui deste lado Que seria O lado esquerdo Do carro O lado do motorista Nós temos Uma bancada Aqui Que a gente Utilizou Para o lavabo Então Neste caso Aqui Montamos um lavabo Para a pessoa Fazer higiene Escovar o dente Lavar a mão E deixar A parte de cozinha Sempre para Alimentos Eu acho muito importante Ter uma parte Para você fazer Higiene pessoal Separada Ali da parte De cozinha Então nós temos Aqui um misturador Onde nós temos Água quente e fria No lavabo Olha que legal Saiu água Para ver que está Funcionando ainda E você vai utilizar O chuveiro Também Aqui neste ponto Onde nós temos Um deck Você vai retirar Ele E com a cortina Você vai clicar Ali embaixo Vai prender No teto E vai ter um box Muito bom Um espaço bacana Para você Tomar um banho Na sequência A gente mostra As imagens Desse chuveiro E também Abaixo aqui Ao lavabo Nós temos Um espaço Onde você tem Acesso ao bujão De gás Para você Desligar ele A noite Durante a viagem O seu sanitário Químico Pode ser transportado Neste espaço Um sanitário De 10 litros Ele fica armazenado Aqui Dois fechinhos Nesta outra portinha Aqui Você vai ter acesso Aqui ao aquecedor De passagem Da água quente Para o banho Para a cozinha Onde você vai Regular a temperatura Do seu banho Uma tomada Temos aqui Três botões Onde você vai Estar fazendo A ligação Você vai ligar As luminárias externas Tem uma a cada lado E uma traseira Então fica tudo Muito fácil De você estar Utilizando aqui Neste camper É um projeto É um projeto legal É um projeto interessante Demoramos um bom tempo Para montar ele Pela dificuldade De ter um teto Automatizado Mas funciona Perfeitamente Você vai gostar De utilizar Você vai conseguir Andar um pouco Mais rápido Com o seu carro Na BR Em função De você estar Usando a sua caminhonete E adaptando O documento Dela para Intercambiável Então necessita Passar por um Inmetro Você faz o Inmetro E passa o seu carro Para intercambiável Dessa forma Você pode conduzir Ele em qualquer Parte do Brasil Mercosul Até fora Pendo seu veículo Legalizado Como intercambiável Na parte externa Desse camper Ele tem um todo Que é chamado Asa de morcego É um todo grande Ele vai Fechar a lateral Do carro E mais a traseira Então você tem Um espaço De circulação Bem diferenciado Na parte de fora Do seu camper Por ser um camper Nós não colocamos A interligação Do alternador Com a parte Da casa Aqui Para carregar A bateria Temos aqui O carregador Que você vai colocar Na rede externa E também temos Uma placa solar Ali no teto De 280 watts Então você vai ter Ali uma A bateria Sempre bem carregada Através dessa placa solar A sua geladeira Vai estar Sempre funcionando Muito bem No deslocamento E se achar necessário Também dá para fazer Essa instalação De um plug Para carregar Através do alternador Então pessoal Esse é um camper Um modelo exclusivo Da Victoria Motor Homes Ele está à disposição Está aqui com a gente Na empresa Está à venda Mas se você desejar O contato direto Do proprietário Vamos estar colocando Ali na descrição Do vídeo Para vocês poderem Falar diretamente Com ele E quem sabe Você possa ser O feliz proprietário Desse belo equipamento Aqui Que é esse camper Modelo Pampas Eu já estava me esquecendo De falar do valor Desse camper Então pessoal Está sendo vendido Somente a camper O carro Não está sendo vendido Esse carro É de um cliente Vai ser cortado Que é formado Em uma banca E a camper Ela vai ser vendida Por um valor Muito bom Um valor muito atrativo De apenas 110 mil reais É uma oportunidade única Para você E sua família Desse belo equipamento Para poder curtir E viajar muito Ok? Muito obrigado Por ter assistido O nosso vídeo Curtam e compartilhem O nosso vídeo